O primeiro segredo da atualização é que a Ahsoka Tano do Passa de Batalha está disponível para ser liberada. Bem, aqui estão os desafios da Ahsoka, olha aqui. Colete fichas de fulcro no arquipélago aluado ou na Bahia Quebra Bar. Colete fichas de fulcro na travessia Kenjutsu ou na costa indisposta. Colete fichas de fulcro no resort RH ou nas ruínas ruidosas. Seja a primeira pessoa a pousar, vasculhar um baú e eliminar um jogador em uma partida. Subvivem em círculos de tempestade enquanto carrega uma arma lendária ou superior. Cause dano a oponentes com uma arma corpo a corpo. Conclua os trabalhos do mural de trabalhos. Cause dano a oponentes a mais de 20 metros e ganhe escudos. Assim que você cumprir todos esses desafios, você libera a Ahsoka Tano em todas as suas recompensas logo de cara, tá? Então, pra você que é fã de Star Wars, pede tempo e vai lá resgatar a Ahsoka Tano. Os sabres de luz da força retornaram pro Fortnite e eles ficam com o holograma da Ahsoka Tano. Bem, ela spawna pela ilha do Fortnite, mas não spawna outros personagens como Anakin, Darth Vader, Darth Maul ou Obi-Wan. Não estão spawna apenas a Ahsoka, tá? E aí você vem aqui e conversa com ela. Vai aparecer no minimapa, né? O logo e tudo. E ela vai te dar aqui um sabre de luz. Gosto de novidades, boas ou ruins, e não deu pra ver o resto. Olha que segredo legal, cara. Próximo segredo tem a ver com o sabre de luz. Vamos lá. O sabre de luz da Ahsoka Tano é branco, mano. Completamente diferente de todos os outros sabres de luz que já tiveram no Fortnite. Tem o modelo aqui do cabo, é diferente. Todos os outros modelos que a gente já teve no Fortnite são de várias cores, mas a gente nunca teve branco. Bem, mas os poderes que esse sabre de luz utiliza é o sabre de luz do Jedi. Então utiliza os poderes do Jedi, olha. Mais ou menos assim que funciona. Muito da hora esse segredo, então vamos pro próximo. Bem, além disso, o que o sabre de luz mais faz aqui? Você pode fazer o rolamento pra qualquer direção. A defesa. O pulo e o mortal. O pulo e o mortal pra trás. O pulo e o mortal pra lado. O pulo e o mortal pra outro. Tudo que os outros sabres de luz já fizeram, tá? Nada de muito inovador. Vamos pro próximo segredo. O próximo segredo tem a ver com os novos NPCs que nós temos pela ilha do Fortnite. E um deles aí é o... É a Fedra. A Fedra é um NPC que tá aqui. Não sei o número dela, a gente vai descobrir agora. Sinceramente, a selva é um pouco demais pra mim, concordo. Escopito, infiltrador e chave. Bem, ela é um NPC de número 21. Sinto falta da maresia. Gosto do sal do ar. Cheiro de baiacuras pegando sol. É isso, mano. Gosto de praia. E bem, a localização dela fica bem aqui. Ela é um NPC de número 21. Faltam o 19 e o 20. Vamos lá atrás deles agora. Bem, outro segredo é que todos os itens do Boku no Hero foram removidos aí. O Airdrop do All Might e até mesmo o Deco Smash. Mas um item que não foi removido é a parede de gelo do Todoroki. Ainda está pela ilha do Fortnite. Você ainda pode conseguir ela, tá? E ela tá funcionando normalmente. Muito legal esse segredo, né? Ainda temos a parede de gelo, que é bem legal. Bem, o próximo NPC diz aqui que é a Velória. Mas está Toma Ramirez pra mim. Eu não sei se era pra isso acontecer. A localização desse NPC tá bem aqui. A gente vai conversar e ver qual que é disso aqui agora. Shhh. Caçando monstros agora. Ela vem de que um rifle de precisão supressor e uma poção de escudo. Vamos ver isso. Ah, olha lá, ó. Realmente, não está tocando isso que inserta. Ela é um NPC de número 20. Codidatura não vai escapar de mim dessa vez. Então ela está caçando Codidatura, né? Tá aqui. Velória. Nenhuma presa pode escapar dela. Não importa a realidade. Fada Sombria Velória, uma caçadora de grande renome, rastreou o Codidatura através do espaço-tempo até a ilha. No entanto, ela precisa ser esperta para conseguir confrontá-lo. Caramba, gostei dela. Gostei. Muito bom. Vamos pro próximo NPC. O próximo NPC é a... Como é que é o nome dela? Rainha Outonal. Ela vende aqui uma maçã e também vende uma bomba arbusteira. A localização dela fica bem aqui. Ela é o NPC de número 19, tá? Força vital que mantém a ilha unida está se dissipando. Não sei o que o futuro nos guarda. É interessante. Bem, além disso, aqui, ó, diz o seguinte. A Rainha Outonal e governante benevolente do Bosque Outonal é uma força da natureza implacável, ligada à correção, ao coração da ilha. Será que sua angústia crescente pode significar que o futuro da ilha corre perigo? Aquele mesmo papinho de sempre que a ilha corre perigo. Blé, 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 tá? Vamos pro próximo segredo. Outro segredo que a gente tem aqui é o reinicialize o amigo. Reinicialize o amigo, voltou pro Fortnite. E com o reinicialize o amigo aqui, temos várias recompensas muito legais pra resgatar. Mas a principal delas, a nova skin do Porto Belo, que tá muito bonita, tá? Tá aqui, ó. Indique um amigo. Conecte-se com um amigo e obtenha traje com o Melo do Fortnite e outras recompensas no jogo. Conquiste o traje, ganhe recompensas, olha aqui, ó. Conclua todas as tarefas com amigos para ganhar todas as recompensas. Eu fiz o meu login aqui, ó. Diz que eu preciso adicionar uma pessoa aqui na lista aqui pra reinicializar. Quem que eu reinicializaria, né? Tem bastante gente aqui que não tá jogando e seria muito bom eu poder reinicializar essas pessoas, tá? Beleza. Vou adicionar o Tamás Morelli. Tenho certeza que ele vai jogar, tá? Tenho certeza que ele vai voltar a jogar. Vou reinicializar ele. Perfeito, basta eu concluir as tarefas aqui agora que eu vou desbloquear as recompensas, ó. Crie uma conexão, já desbloqueei a primeira recompensa. Jogue uma partida do Fortnite com um amigo selecionado. Faremos isso e por aí vai. Aí a gente vai concluindo todas até pegar todas as recompensas. Tem skin, picareta, envelopamento, mochila e spray, tá? Tá completinho. Vamos pro próximo segredo. Mano, o ranqueada zero construção voltou, tá? A ranque de zero construção voltou, modo solo e a galera tá à loucura. Muita gente gostou desse solo no build aí, ranqueada. E tá valendo muito a pena e está de volta. Esse segredo é muito da hora, tá? Acho que até eu vou jogar um pouquinho depois pra ver se eu ainda jogo minimamente bem Fortnite. Bem, além disso, todos os bolos de aniversário foram removidos. E caso você não tenha pegado os presentes de aniversário, agora é só no próximo aniversário do Fortnite pra você pegar presente, tá? Com removidos aí e não tem como mais você resgatar os presentes de aniversário. Além disso, se você vier aqui na loja de itens agora, vai perceber aqui que tá com um fundo muito diferente, tá? Tá com um fundo aqui bem legal. E isso aqui não é coincidência. Olha só, a loja de itens mudou para o Celebre as Mulheres. Isso aqui é uma celebração às mulheres e ficou muito legal também esse fundo da loja de itens. Mas bem que se fosse... bem que Fortnite precisava fazer alguma coisa mais diferente. Por exemplo, se você quer celebrar as mulheres, lança um bundle diferenciado. Mas ok, tá? Vamos aceitar esse fundo da loja de itens aqui. Tá bom, né? Além disso, olha isso daqui que interessante. Essa daqui é a nova skin da FNCS Global. Que é basicamente a World Cup que teremos esse ano no Fortnite. Esse ano a gente vai ter uma World Cup. Essa aqui é a skin exclusiva do World Cup. A gente só teve uma World Cup no Fortnite até hoje. Não se chamava FNCS, se chamava só World Cup. E nessa daí a gente ganhou um Peixoto com o estilo da World Cup. Quem tinha o Peixoto ganhou esse estilo aí. E quem não tinha e comprou durante o World Cup ganhou também esse estilo. Depois esse estilo nunca mais voltou. Então muito provavelmente essa skin aí é exclusiva aí da World Cup, da FNCS desse ano aí. A FNCS Global ou Major ou como você quiser chamar, tá? Muito louco. E viu que você achou ela bonita? Tá afim de pegar essa skin? Eu achei ela incrível, tá? Vou pegar porque provavelmente ela vai ficar exclusiva depois. Além disso, pro Halloween de agora, as galinhas zumbis foram atualizadas. Então elas devem estar retornando agora nesse próximo Halloween. Quem não se lembra aí das galinhas zumbis aí, tá? É uma loucura do Fortnite. Eu acordo de manhã cedo esperando uma atualização épica e vem uma galinha zumbi nos artigos do jogo. Vai entender, né? Esse é o design da nova loja de itens, mano. E tá incrível. Está incrível o design da nova loja de itens, ok? Eu gostei bastante porque agora você não precisa nem clicar no item pra poder ver ele no vestiário. Você já pode ver ele ali do lado, ali, como que o item é. Isso ficou muito mais prático. Além do design, isso é muito bonito. Quero saber o que você achou disso. O modo ordem pretuosa também foi atualizado nos arquivos do jogo e deve estar retornando nas próximas semanas. E uma das atualizações dele foi que nas bancadas de aprimoramento que a gente encontra durante a partida, agora você simplesmente gasta aí fragmentos do cubo em vez de gastar material, tá? Pra cada apoio no Code Senhor Leão, assim, um salve. Bem, o Hiro Lucas mandou aqui que tá apoiando o Code Senhor Leão, assim, no Discord. Então, um salve, Hiro Lucas. O Clebers também mandou aqui que tá apoiando o Code Senhor Leão, assim, um salve pra você. O Gustavo X1 também tá apoiando o Code Senhor Leão, assim, um salve. O Lulu 1010 também apoiando o Code Senhor Leão, assim, um salve pra ele. O Luizão também está apoiando o Code Senhor Leão, assim, um salve. O Clayton Games também está apoiando o Code Senhor Leão, assim, então um salve pro Clayton Games. E o Crispinho também tá apoiando o Code Senhor Leão, assim, então também um salve pro Crispinho. Quer um salve também? Use o código do Sr. Leôncio e me manda no Discord. O link do Discord é na nossa descrição aqui, tá? Participe. E o que você achou dos segredos do Fortnite? Aperta no seu like, se inscreve e até a próxima.